Que? Não mentira É assim quando tá gravando aí Tá acabando bastante hoje O idiota E a prancha A prancha E o puta do morro cheio de árvore Será isso que dá merda? Uau, calma Pô, dá um puta cair Né? Não Vai dali, logo Molecada, vem alguém comigo Ah, tá Vai Vai abraçadinho, dando beijinho Não, caralho, vai, vai, vai Nela Olha a molecada, vai molecada Uau 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 Tico, cê vai pra cá, véi Ele ia cair assim, ó Pá É, eu ia chegar assim, ó E pá Nela Uau, será que cê desce, né? Será que eu me machuco? Tô, porra Seu nariz tem, você fica chaco Ai, 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 ai Que gostoso Ô, desce dali, daquele morrinho ali, dão, ó Porra, Alex Só não cai, Dan Já se mandou a mensagem Ô, Dan, se eu te contar o segredo, cê não fica nada Mas já ia aí, molecada Molecada, só tem um ali embaixo, véi Tem que tentar de novo Então não vai, moleque foda Moleque foda do palhaço Uau E o japonês tá mordendo o seu bagulho O bagulho da sua mãe aqui, ó Eu não tô Eu tava assim, ó Tava assim, ó Tava assim, ó Cê jura por Deus Cê jura por Deus Ô, Pisa, não deu o braço Aí, vai dar o senhor Eu fui legal, bora Não, foi Muito louco Mas não foi essa Sai daí, pôneis Não jogava pôneis antes do hígado Sai, bora Sai, bora Você tá ali, ó Você tá aqui, pariu Olha, é muito louco Olha o porquinho do mato De roupa ainda De roupa ainda Ô, louco Odeu ali? Deixa eu ver aqui Aí Os caras falaram assim Que era, você era o porquinho do mato Já respondeu? Já Os caras falaram Não pode ter sido você Fala, é que cê parece o Gaguinho Traz aqui que eu tiro Tira com o carro Tá, pô Que bagacinho Não seja